Muito bem, gente. Vamos examinar tendências de mercado visto do dia 1º de julho de 2020. Fim do primeiro semestre, primeiro semestre, vamos para o segundo semestre. Eu sou o professor Securato, sou coordenador do Laboratório de Finanças da FIA. Laboratório de Finanças da FIA, FIA Fundação, Instituto de Administração, é uma fundação formada pelos professores do Departamento de Administração da FIA USP. Na USP eu fui professor titular, até a hora que chegar na idade tem que aposentar, e também titular da PUC de São Paulo. Muito bem, eu quero primeiro falar um pouquinho do dólar. O dólar deu uma puxada aqui, no dia 1º, 1º, 6º, estava na faixa de 1,05, e agora hoje está a 5,62. Isso dá 11% em um mês. Então, essa questão do dólar, ela está nessa faixa de 11% em um mês, e ela em um ano, daqui até aqui é um ano, um ano ela cresceu 15,6%. Então, se você olhar, o dólar está mais ou menos estável. Então, se você fizer uma conta aqui, uma conta assim, daquelas bem rapidinhas, 11 para 15, quanto dá, dá em torno de 5, quer dizer, não precisa que o 4 e o pouquinho. Essa conta não pode fazer assim, mas a grosso modo, nesse nível, não tem muita diferença matemática, não. Bom, então, nós tínhamos aqui, 1º de julho do ano passado, o dólar estava nessa faixa, e estava aqui a 5,05. Então, nós tínhamos um crescimento do dólar, agora de uma hora para outra, que subiu 11%. Ah, subiu por quê? Por que que subiu de uma hora para outra, 5,05? Ah, porque nos Estados Unidos a taxa de juros falou que ainda não vai mudar. Juros não vão mudar, não muda. Ah, que mais? Ah, porque o Lula falou, não sei o que lá, falou uma série de coisas quando o Banco Central, isso não se faz, então. Bom, porque... Bom, gente, eu não entendi. Deixa eu mostrar duas curvas para vocês aqui embaixo, para vocês darem uma olhada. Essa curva em rosa é a curva da taxa de juros dos Estados Unidos, dos treasuries, dos títulos americanos, dos títulos emitidos pelo governo americano. Essa curva aqui é a curva do último dia de operação, tá? Então, se hoje é segunda-feira, ela é de sexta-feira, tá? Então, eu vou colocá-la hoje, tá? Isso aqui é há um mês. Há um mês atrás. Se vocês notarem, olha, aqui era 4,56 e 4,77 e baixou. Então, a curva de um mês atrás estava mais alta que a de hoje. Ou seja, os juros americanos estão caindo naturalmente, principalmente, essa faixa aqui, olha, que corresponde ao longo prazo. Dá uma olhada aqui. O de cinco anos estava 4,68 e a 4,38. O de dez anos estava 4,61 e está para 4,40. O de trinta anos, que vai dar uma ganhadinha por causa do tempo, trinta anos, né? Estava 4,77 e veio a 4,56. E aqui, aqui nessa parte aqui, é a parte em que o governo americano, ele trabalha, né? Que é aquela base de 5,25 a 5,50, tá certo? Então, é esse pedaço aqui que corresponde aos juros de curto prazo que eles mantêm, que dizem que vão baixar. Mas veja, está baixando naturalmente a mercado. 5,40 em um mês. Quer dizer, em um mês você já tem diferenças, né? 5,38 para 5,32. Ou seja, o que está acontecendo no mercado americano? As taxas de juros do mercado americano, elas estão caindo razoavelmente dentro das tendências do próprio mercado. Então, essa questão aqui, não, porque o mercado americano, porque é muito relativo a essa questão. O mercado americano está com o PIB crescendo, tá? Há uma tendência natural dos países e colocar dinheiro aonde? Onde as coisas estão indo bem. Nos Estados Unidos as coisas estão indo bem. No Brasil, estão indo bem? Ah, tem uma série de coisas que no Brasil estão indo bem. Você fala assim, bom, como é que está o Brasil, tá? Brasil, o que você acha do PIB? Ah, o PIB está... Ah, vai ser 2,1. Ah, não. Vai ser 1,8. Não. Vai ser 2,5. Não, nós estamos com o PIB nessa faixa aqui. Eu acho que vai estar nessa faixa de 2,5 e 3. Ou seja, nós vamos ter um PIB positivo, um PIB razoável, tá certo? Como é que está as taxas de juros? Ah, a taxa de juros estava em 11,75. E aí, foi que caiu para 5,40. 10,40. 10,50. Agora estamos 10,50. E o pessoal jura por Deus que vai até o final do ano 10,50. Tá certo? Bom, como é que está a inflação? Ah, a inflação está na casa. Nossa inflação, né? Nossa inflação, né? Inflação. 3,93. Ah, não. É 3,97. Ah, não. É 3,99. Ah, não. Tá, é 4. Quer dizer, não muda nada, né? Quer dizer, é o tipo de coisa que não vai fazer a diferença. Ou seja, está razoável, né? Ah, como é que está o desemprego? Ah, o desemprego lá no Brasil está caindo. Nós estamos na faixa das melhores quantidades em cento e poucos milhões, né? 107 milhões de empregados, nós temos 7, de pessoas candidatas ao trabalho, nós temos 7 milhões de desemprego. 7% por tanto. Então, um dos melhores níveis de desemprego. Não tem uma inflação de demanda, de olhar, deu a inflação do arroz, deu a inflação da batata. Coisas razoavelmente pontuais que você tem condição de substituir na sua cadeia de consumo, certo? Então, eu vejo grandes problemas para o Brasil continuar dentro dessa questão. já mostrei nesses dias, eu falei, olha, cada ponto que você pagar aqui de juros reais, né? Em função do PIB, são 100 bilhões que você paga mais ou menos. Então, a grande questão é saber quanto que vai pagar de juros reais aqui, está certo? Acho que com a menor quantidade de juros reais, você está ajudando a economia. com relação ao dólar, eu acho que está excessivo esse 5,62. Não vejo como ele continuar nesses níveis. Eu acho que tem que comprar 5,62, está certo? Com uma pequena queda dos juros, essa tendência de queda dos juros, não vai muito longe. Tanto é que a Bolsa Brasileira começou, a Bolsa Brasileira está a 125 pontos. Olha, belíssimo ponto de quê? De venda de dólar e entrar na Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira está nos piores patamares, uma das maiores baixas. E, como sempre, nós aqui no Brasil, a gente demora um pouco para enxergar as coisas, né? O pessoal lá fora, um pouco mais frio, né? Não frio, o que está fazendo hoje aqui em São Paulo, mas o pessoal com a cabeça mais, assim, pensativa e tal, está vendo que esse dólar está super avaliado, que é um bom momento para quem tem dólar, vender dólar e entrar na Bolsa Brasileira. Isso daqui já aconteceu, hein? A Bolsa, há cinco dias atrás, estava em 118 mil pontos. Tá? Hoje já está em 125 mil pontos. Quer dizer, já começaram a perceber. Então, é isso daqui. Muito bem. Então, boa semana a todos, tá? E espero que a gente chegue um pouco mais animado para o segundo semestre desse ano. Tá bom? Um abraço. E aí, curtiu o vídeo? Então, inscreva-se, dê o like para não perder nenhum dos próximos vídeos de tendência de mercado aqui no canal da FIA, lá do Fim Provar. Tchau! E aí, Legenda por Sônia Ruberti